O presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória que permite o retorno do programa emergencial de manutenção de emprego e renda. A iniciativa deve durar 120 dias. Confira. O programa permite que empresas cortem as jornadas de trabalho, com isso o salário de funcionários. Em contrapartida, o governo paga ao trabalhador parte da redução. Há também a possibilidade de suspensão temporária dos contratos. Se aderir ao programa, a empresa precisa garantir a estabilidade do funcionário no cargo durante toda a redução e depois por prazo igual ao período de corte. Desta forma, caso o acordo atinja o prazo máximo, o trabalhador terá um total de oito meses de estabilidade garantida. O corte no salário pode ser de 25%, 50% ou 75%. O pagamento, por outro lado, é proporcional ao valor do seguro-desemprego ao qual o seletista teria direito caso fosse demitido. Para financiar o programa, o governo editou outra medida provisória, que abre um crédito extraordinário de quase 10 bilhões de reais. Uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria mostrou que 46% dos trabalhadores viram a renda diminuir ou acabar durante a pandemia provocada pelo coronavírus. Acompanhe. 41% dos entrevistados responderam que ele permaneceu o mesmo. Para 32%, a renda diminuiu. 14% perderam toda a renda. Para 10%, a renda aumentou. 3% disseram que não sabem ou não responderam. Por isso, 71% dos entrevistados revelaram que reduziram gastos durante a pandemia. 27% disseram que não reduziram. Sobre a recuperação da economia, os entrevistados são pessimistas. Mais da metade acredita que deve demorar mais de dois anos. Para 20%, deve acontecer em até dois anos. Para 18%, em até um ano. Apenas 4% acreditam que ela vai melhorar em até seis meses. E 2% em até três meses. A pesquisa ouviu 2.010 pessoas com mais de 16 anos de idade em todos os estados do país entre os dias 16 e 20 de abril. Apesquisa ouviu 2.010 pessoas com mais de 16 anos de idade em todos os estados do país.